Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom, estamos juntos nessa manhã no programa O Amor Vencerá. Acolho você de todo o Brasil e além do Brasil que acompanha a nossa programação pela rádio, pela TV, pela internet. Deus abençoe você, viu? Já aproveito para mandar um abraço para os Estados Unidos, a região ali de New Jersey e também de Boston, onde eu estive em missão na semana passada. Um grande abraço para o grupo Maranata, a Lily Longbrent, que nos ajudou também ali no nosso retiro no final de semana de cura e libertação. Um abraço para a nossa missão nos Estados Unidos, que tem feito a diferença na vida daquele povo. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento que eu recebi de todos vocês. E rezo. Hoje o Amor Vencerá especialmente por todos vocês, tá bom? Por todos aqueles que eu conheci, que eu tive contato. Acolho de coração você também que está sintonizado aqui nas nossas terras e que vem rezar conosco e coloca já as suas intenções. Acolho a nossa equipe que está aqui. Deus abençoe o trabalho de cada um. E a nossa equipe do outro lado. Já tem o sapo que está tocando para nós. Bem-vindo, meu irmão. Hoje ele está de camiseta branca. Está bonito com essa camiseta branca. Olha só, né? Deus abençoe. A Cris que também está aqui. Bem-vinda, Cris. Mais uma vez aqui no Amor Vencerá. Nosso queridíssimo Padre Wagner, que celebrou a Mestre das Sete Horas. Estava lá acompanhando, aliás, participando, né? E agora está aqui no Amor Vencerá. Sua bênção, Padre. Nos abençoe. Que bom a gente estar junto. E cada dia mais a gente quer banhar desta graça, né? Quanto mais a gente se apresenta diante de Deus, hoje o Senhor nos convida a estar com Ele. A construir um mundo novo ao nosso redor. Isso mesmo. E a gente está aqui para isso, né? Nossa vida de oração, nossa vida de entrega a Deus, ela vai sendo construída, vai sendo edificada. Que bom que você está aqui. Formar homens novos para o mundo novo. Nossa missão. É nossa missão. E a gente sonha com esse mundo novo, né? Cada dia mais a gente sonha. Sabendo de todas as diversidades que tem, mas nós queremos um mundo novo pertinho de nós. Isso mesmo. E o mundo novo é formado assim, pelo perdão, a reconciliação, a oração, a mudança de vida. E é isso que a Canção Nova leva a você todos os dias na sua programação. Fazendo com que você tome a decisão de ser uma pessoa nova neste mundo, né? Através da ação do Espírito Santo no meio de nós. Portanto, você que ajuda a Canção Nova, você está construindo este mundo novo. O nosso mundo. Transformando este mundo. Massacrado pelo ódio, pela ganância, pela inveja. Construindo através de nós, a partir de nós, este mundo novo. Deus lhe pague. A você que nos ajudou o mês passado, mas a você também que nos ajudou. Hoje já chegamos aos 12%. Graças a Deus. Deus lhe pague. Deus abençoe. Continuamos firmes neste mês no projeto da Emi Almas, porque a Canção Nova, toda ela é mantida pela bem, pela bondade, né? Pela disposição, pela sua generosidade, que a cada mês contribui com o projeto da Emi Almas. Muito obrigada pela sua fidelidade. Vamos seguindo em frente, né? Se você quiser ajudar hoje de uma forma rápida, pode fazer o pixpix.doação.com arroba canção nova.com Ou das outras formas, pagando o seu boleto, também indo à casa lotérica, entrando nas nossas contas, enfim, né? Deus lhe pague. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua fidelidade. Meus irmãos, Rosana Brasil vai comemorar 20 anos. E tem muita surpresa no Rosana Brasil. Vai ter uma noite, Padre Wagner, de adoração, com o coral Canção Nova e algumas participações, no dia em que nós vamos relembrar a morte do nosso pai fundador. Olha que lindo, né? Vai ser maravilhoso. Além dos shows, das pregações, vão ter momentos muito especiais no Rosana Brasil. E a gente convida o povo para estar conosco. Olha, o Rosana Brasil sempre foi algo assim que... Inspiração para trazer e agradecer a Deus pelas riquezas, graças que a gente recebeu durante o ano todo, né? Isso mesmo. E é uma oportunidade para você estar conosco, para louvar, bem dizer, agradecer a Deus. Porque o homem e a mulher de Deus são agradecidos, né? É o que nós queremos fazer. Agradecer por toda a riqueza que foi o Monsenhor para nós. E Ele continua vivo, né? No meio de nós. Continua... Cada um de nós somos uma parte dEle, né? Cada um de nós representa... É um pedacinho, né? Um pedacinho dEle. Cada um de nós trazemos esta riqueza dEle em nós, né? Então, quando junta todo mundo, forma um corpo, né? Isso mesmo. Vai ser uma festa muito bonita e você já está convidado. Meus irmãos falaram para mim que hoje é dia do sorriso, Padre. É. E o Padre Léo, lá no CN Plus, tem uma pregação maravilhosa sobre isso. Entra lá, procura lá. De forma muito especial, leve, do jeito que Ele sempre foi, né? Ele traz uma pregação. E a gente sorri faz bem, né? Aliás, sorri mesmo no sofrimento. A gente tem que pedir a graça ao Espírito Santo para que isso aconteça. Mas vamos rezar pelas nossas intenções. Parece que chegou um grupo de Belém, de Maria, no Pernambuco. Cadê o grupo? Aí! Bem-vindos, né? Deus abençoe a presença de vocês aqui. Já coloco as intenções de vocês aqui, tá bom? Quero colocar também a intenção pela viagem em retorno da Antônia Rodrigues, né? Que está aqui na Canção Nova. Cadê? Ali! Deus abençoe. Já estamos colocando a sua intenção aqui, tá? Também todos aqueles que nos pedem orações, aqueles que estão vivendo dificuldades no dia de hoje. Hoje, quarta-feira, também é dia da providência. O Padre falou sobre isso na Santa Missa. Vamos pedir pelas nossas necessidades materiais e também as necessidades espirituais. Que hoje podem ser as mais urgentes, né? O socorro mais urgente pode ser esse que precisa chegar na sua vida. E por tantas pessoas que entram em contato conosco nas nossas redes sociais, pela nossa comunidade de Canção Nova, por tantos irmãos, né, Padre, que nos pedem orações diariamente. Olha que lindo o pessoal de Belém que está aqui, né? Nós vamos abrir uma casa de missão lá em Belém agora. Isso mesmo, uma imersão. Canção Nova em Belém do Pará. Então, aí, vocês que conhecem lá em Belém, a casa, o edifício do trabalhador, será também uma casa ali da Canção Nova lá em Belém. Aí estamos indo os missionários lá para Belém. O Alberto abriu essa graça para nós também. Então, vocês também vão poder participar da Canção Nova lá em Belém do Pará. Já tem lá os amigos, né? Isso, são um grupo muito forte, um grupo de amigos que nos ajudam, né? E agora a Canção Nova vai chegar lá, se Deus quiser, né? Vamos colocar nossas intenções também pela igreja, por aqueles que nos pedem orações. Vamos cantar, vamos trazer a palavra, e vamos rezar para valer. Aliás, né? Eu já estava me esquecendo, né, Padre? Tem também aqui o livro, né? O livro do Padre Wagner Bahia. Pega aí, por favor. Cura, Senhor, Onde Dói, né? Você pode encontrar no loja.cansãonova.com. É um livro de cura, não é, Padre? É, este livro, eu vou trabalhar diversos aspectos da cura interior. Porque, às vezes, a gente acha que, aonde que está doendo na minha vida? Qual é a dor mais profunda? Então, eu vou trabalhar nove passos para a cura interior. Bom, graças a Deus. Então, você vai ter a oportunidade de buscar, né? Porque, às vezes, a gente fala, por que eu estou triste? Por que existe isso em mim? Por que tem esse sofrimento? Mas eu não consigo diagnosticar onde ele está. Então, aqui tem uma metodologia para te ajudar, você a redescobrir a sua vida, as suas dores, as suas angústias. Porque, quando a gente descobre, a gente é curado, né? Isso mesmo, Padre. A cura está... A gente descobriu onde estão as nossas feridas emocionais. Loja.cansãonova.com. Você também encontra as talhas do milagre. Tenho falado bastante sobre esse livro. Quer encher a sua talha? Quer aprender a encher a sua talha para pedir o seu milagre para Jesus? Está aqui. As talhas do milagre também à sua disposição, no loja.cansãonova.com. Vamos cantar, Cris, vamos já receber a palavra e vamos rezar para valer hoje no nosso programa. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã, te louvar, te agradecer pela tua presença e pedir que o Senhor venha reconstruir a cada um de nós. O Senhor venha reconstruir a paz na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa casa, nas coisas que nos impedem de sorrir, de rezar, de nos entregar ao Senhor. Reconstrói, Senhor, a cada um de nós. Restaura a minha vida, Senhor. 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 Tua benção derrama aqui Minha vida vem reconstruir Tua benção derrama aqui Nossa vida vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o teu Espírito Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A palavra pra nós hoje está em João Capítulo 15 Versículo 26, 27 E capítulo 16 De 1 ao 3 João 15 De 26 a 27 E 16 De 1 ao 3 Quando, porém, vier o Defensor Que eu vos enviarei Por parte do Pai O Espírito da Verdade Que procede do Pai Ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho Porque estás comigo desde o começo Eu vos disse todas essas coisas Para que vossa fé não fique abalada Sereis expulsos das sinagogas E virá a hora E virá a hora Em que todo aquele que vos matar Jugará Está prestando culto a Deus Agirão assim Por não terem conhecido Nem o Pai E nem a mim Eu vos falei assim Para que vos recordeis Do que eu disse Quando a hora Chegar a hora Se você pegar No comecinho Do capítulo 15 Jesus vai falar Sobre o ódio do mundo Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro Me odiou Se fosseis do mundo O mundo vos amaria Mas como ama O que é seu Mas porque sois do mundo E porque vos escolhi Do meio do mundo Por isso o mundo Vos odeia Esse é o inicio ali Desse trechinho E aí Jesus termina Dizendo Mas eu vos enviarei O vosso defensor E ali em outro momento Ele vai dizer Não vos preocupeis Com aquilo que você Precisa dizer Com aquilo que você Precisa fazer Porque o Espírito Vai te dar a graça Ele vai ser O vosso defensor O seu E o meu defensor E aí Jesus vai dizer Olha eu disse tudo isso Sobre a perseguição Sobre o defensor Que é o próprio Espírito Santo Para que vossa fé Não fique abalada Quando você for Perseguido E ele vai dizer Até mesmo Vós sereis expulsos Das sinagogas Naquele tempo Existiam as sinagogas E os cristãos Frequentavam as sinagogas Hoje a gente poderia Traduzir para as nossas igrejas Grupos de orações Pastorais Sereis expulsos E verá a hora Em que todo aquele Que vos matar Ou aquele que quiser Vos matar Ele achará Que está fazendo um bem Te eliminando Eu estava rezando hoje E justamente Padre O que Deus me mostravam Eram pessoas Caminhando Que estavam caminhando E armadilhas Sendo desarmadas A partir do momento Que você dava um passo Uma armadilha Era desarmada Um outro passo A imagem era De alguém Sendo livrado De um buraco De um abismo Porque é Deus Que nos livra De todo o mal De todas as artimanhas Do demônio Mas infelizmente Também Do próprio ser humano Porque aqui A palavra vai dizer As pessoas Elas agem assim Porque elas Não conhecem O Pai E nem a mim Está na palavra Hoje Então as vezes Você fica revoltado Como que a pessoa Pode estar Querendo o meu mal Querendo me perseguir Falando essas coisas De mim Armando ciladas Contra mim Que sou cristão Que sou um homem De oração Uma mulher de Deus Uma mulher de oração Como que uma pessoa Pode pensar assim E querer desejar O meu mal Porque ela não Não conhece Nem o Pai E nem a Jesus Mas o Senhor Foi bem Empático Na palavra Não vos preocupeis Eu vos disse Essas coisas Para que vossa fé Não fique abalada E eu quero rezar Hoje aqui No amor vencerá Por aqueles Que estão com a fé Abalada Até mesmo Devido aos escândalos Que você tem Tomado consciência Dentro da própria igreja Mas aquela pessoa Aquele sacerdote Aquele missionário Aquele religioso Aquele homem de Deus Caiu Como que é isso Jesus Eu Jesus disse Eu vos disse Essas coisas Para que a vossa fé Não fique abalada Não fique abalada Acontecerão coisas Acontecerão perseguições Virão momentos difíceis Em que a pessoa Achará que está Fazendo um favor Até mesmo Para a humanidade Se livrando de você Te perseguindo Falando mal de você Mas ela não Conhece o Pai E nem a mim Disse Jesus Então não Se deixe abalar Na sua fé Vamos rezar hoje Pedindo ao Senhor Que Ele mesmo Seja o nosso Defensor Que em meio A perseguição Que existe A perseguição Que está aí Nós não Percamos a fé Que nós Fiquemos em pé Né Padre Wagner Por que que as vezes Nós somos Abatidos Somos seduzidos Porque a maioria Das vezes Nós não Conhecemos Jesus E o Pai Nós não Conhecemos A palavra De Deus Nós não Lemos Muitos cristãos Não lêem A palavra De Deus Nós deveríamos Saber de cor Os quatro Evangelhos As cartas O Apocalipse Nós deveríamos Saber de cor Porque são Poucos livros E livros Que as vezes Tem uma página Então se a gente Não conhece A palavra de Deus Não conhece Aquilo que Jesus Nos fala Aquilo que Deus Nos fala Através de Jesus A gente cai Com facilidade Nas armadilhas Somos seduzidos Hoje A internet É uma Fábrica De seduções E de Para derrubar Muitos cristãos Tirar de você A fé Seduzir você Para outras situações Para falsos profetas Porque eles Têm lábia Eles usam Da palavra De Deus Para seduzir As pessoas Até para tirar As pessoas Da igreja Então nós Temos que ter Muita astúcia Porque quando Ele está falando O Espírito Santo Vai agir Vai me dar A palavra Sábia Mas é preciso Que esta palavra Também esteja No meu coração Esteja dentro de mim Esteja vivendo Esta palavra Porque senão Também não tem Alicerce Eu não conheço A Deus Profundamente Não conheço Jesus Profundamente E eu vou Criar desconfiança Porque eles vão Falar tantas Coisas Mentirosas Falsas E que a gente Acaba caindo A gente acaba Sendo seduzidos Mas é preciso Que você deixe O Espírito Santo Morar em você Porque você vai Ter alegria De ir na igreja Rezar Vai ter alegria De participar Da Santa Missa Você vai ter alegria De ler A palavra De Deus Você tem alegria De sentar Para fazer As suas orações Você tem alegria De estar Com as pessoas E partilhar As coisas De Deus Você não vai Sentir desanimado Nem envergonhado Mas você vai ser Um sinal Também de Deus Para aquelas pessoas O Espírito Santo Nos impulsiona Nos estimula A buscar A santidade A viver Uma vida Íntegra Uma vida Digno Uma vida Honrada Ele vai nos Conformando A nossa vida Nesta riqueza Então hoje Deus está te trazendo Aqui Para você Se banhar Desta graça Para você Não ser seduzido Deixa-se conhecer Em Deus Vamos ficar em pé E vamos rezar Então pedindo Essa graça Vamos pedir ao Senhor Que tudo aquilo Que abalou A nossa fé Fez você tremer Titubiar Que o Senhor Jesus Possa enviar O Espírito O Defensor O Paráclito Já vai erguendo Os seus braços E vai dizendo Vem Espírito Santo Tu és o meu Defensor Tu és o meu Apoio Vem Espírito Santo Sobre mim Sobre a minha vida Vem Espírito Santo Agindo em mim Enquanto eu rezava Aqui O Padre falava Jesus dizia a mim Ao meu coração Eu quero levantar Os meus Minha filha Eu quero te levantar Hoje Está dizendo O Senhor Eu quero levantar Aqueles que são meus Naquilo que te abalou Que te feriu Que te machucou Que deixou você Para baixo As últimas notícias As últimas palavras Aquilo que a pessoa Disse para você As antimanhas As armadilhas Do demônio Que fez com que você Desanimasse Você disse Eu vou deixar Essa igreja Eu vou mudar De igreja Não quero mais saber Do grupo de oração Não quero saber Mais das coisas De Deus Eu rezo tanto E olha só O que me acontece Eu servi tanto A Deus Em tantos anos E alguém vem E tira o meu tapete Puxa E quer me derrubar Que Jesus Te levante Nesta oração Levante os seus braços Lá no alto E vá pedindo Vem Espírito Santo Força do alto Paráclito O nosso ajudador Vem nos levantar Espírito Santo De Deus Nos reanimar Tirar tudo aquilo Que veio Abalar A palavra Hoje Para nós Diz Que Jesus Está dizendo Isso Porque a nossa fé Não pode ser Abalada O que abalou A sua fé No nome de Jesus Meu irmão Renuncia E peça Espírito Santo De Deus Que renova A face da terra Renova também A minha vida A minha fé Renova a minha caminhada Eu não quero desistir Eu não quero desanimar Espírito Santo Meu defensor Paráclito Desarma As artimanhas As armadilhas Que se colocam Diante de mim As tramas As palavras As maldosas As maledicentes Que se levantam Contra os filhos De Deus E vem abalando A fé De muita gente Que a sua fé Não seja abalada Firme-se na palavra Como disse O Padre Wagner Leia a palavra Seja uma pessoa De oração Se tremeu a casa Agora que é hora De você voltar Para Deus É hora de você rezar É hora de você buscar A Eucaristia É hora de você buscar Deus Você não pode Se deixar abalar Por aqueles Que não tem fé Aqueles que não conhecem O Pai Disse a palavra De hoje E não conhecem Vem a Jesus Vem Vem Espírito Santo De Deus Vai orando no Espírito Deixando o próprio Espírito Renovar o seu interior Tirar daquilo que foi Desgastado Nesses dias Nesses últimos dias Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito de Fortaleza Inundando Todo o nosso ser Porque o Espírito De Fortaleza É esta graça Que nos coloca De pé É Ele Que vai nos Revigorar A nossa força Quando você Pede esse dom Do Espírito De Fortaleza Você se mantém Mesmo diante Da tribulação Você se ergue Se coloca De pé Diante das Das intemperanças Deste mundo E Deus Hoje te trouxe aqui Deus te convidou Para este momento De oração Para que você Possa se fortalecer No Senhor No seu poder Na sua graça Na sua força Para que você Revestido Desta riqueza Você se coloca Diante das tribulações Como aquele Que vence Não se desanime Diante das provocações Porque Assim eles fazem De todas as formas O inimigo sabe Onde atacar Ele sabe Como mexer Conosco Ele sabe Onde está As nossas flaquezas E Ele tenta De todas as formas Nos desanimar Provocar situações De tristeza De derrota De fracasso Mas quem está No Senhor Não se deixa Vencer Quem está Em Cristo É um vencedor Quem está Com o Espírito Santo Tem sabedoria E o Senhor Ilumina Para que todas As palavras As suas atitudes Suas ações Sejam fortalecidas Nele Nós te clamamos Essa graça Senhor Te bem dizemos Jesus está libertando Uma pessoa Que assumiu Para si As palavras De alguém Que tinha autoridade Na igreja Eu não sei Se foi um padre Um bispo Um diácono Ou uma religiosa Alguém que De muita experiência Só que as palavras Dessa pessoa Foram tão duras Para você Que colocaram Você lá Embaixo Humilharam Demais você E você disse Por que Eu ainda Fico Nessa Comunidade Por que Eu ainda Fico Nessa igreja Onde Aqueles Que deveriam Dar testemunho Estão Dando Um Contra Testemunho Sua fé Foi abalada Por causa disso Jesus Está Te levantando Você que tem Uma filha E você levou A sua filha Para a igreja Você queria muito Que a sua filha Fosse bem recebida Que ela tivesse Acolhimento Que alguma Pessoa Da intercessão Da comunidade Assumisse em oração E você viveu Naquele dia Uma grande decepção Jesus está Curando você A sua fé Foi abalada Naquele dia Você que teve A sua fé Abalada Porque Você rezou Tanto Aliás Você fez Até Tantos dias De oração Pela causa De alguém Que estava Enfermo E essa pessoa Foi levada Ao céu Meu irmão Minha irmã Não sei onde você está Ela alcançou Uma grande vitória Foi curada Para sempre Recebeu A glória De Deus A cura Não é somente Para a gente Ficar nesse mundo Mas a cura Também é Para a glória Eterna Mas você Sofreu uma decepção Muito forte Com Deus E Deus Hoje está Falando ao seu coração Volta para mim Volta para mim Minha amiga Minha querida Você Você Tinha uma intimidade Com Deus Tão forte Foi abalada Por essa perda Senhor Jesus Derrama teu Espírito Sobre nós Que o defensor Venha nos levantar Nessa manhã Vamos cantar Vamos pedir ao Senhor Hoje Senhor Que estejamos em pé Diante do combate espiritual Que estamos travando Vamos cantar Vamos pedir essa graça A Deus Senhor Preciso te dizer Que é impossível Me esquecer Que não estou só Nessa batalha Entre o bem E o mal A cada nova experiência Eu te glorifico Mas te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarem Triunfarem sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarem Triunfarem sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até quando que a gente vai lutar, Paz? Até chegar ao céu Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu Eu fico Todo dia às vezes eu sento E vislumbro o céu Como que deve ser Se há tantas coisas lindas nesse mundo Tantas coisas belas Tantos jardins lindos Eu fico imaginando Quando eu chegar no céu O jardim do céu Como que deve ser Ali nós vamos se encontrar Verdadeiramente com a nossa vida Em plenitude Encontrar com o Senhor Face a face com Deus Face a face com Jesus Face a face com Nossa Senhora Com todos aqueles que Deram a sua vida E quiseram viver no céu Eu creio Mas para viver no céu Tem que combater aqui A gente passa pela cruz Viu gente? Ninguém Hoje a leitura do evangelho vai dizer Quem não toma a sua cruz E me segue Não vai ser meu discípulo Não vai me ver face a face Então a cruz Era um sinal de que nós somos vencedores Não é para a gente temer Não é para a gente ter medo Mas ela significa Que eu abracei Cristo com ela Em minha vida Estou com ele Morro com ele Eu estou com ele E quero viver com ele Então abraçar a cruz É isso Santa A gente está aí Sempre dizia Quer chegar ao céu Passe pelo calvário Da sua vida Amém, amém E eu pergunto para você Qual é o calvário hoje? Qual é a dor? Qual é o calvário? Que você precisa entregar a Deus Faça um gesto Bem concreto Estenda a sua mão aqui Ao crucifixo Que está aqui no amor Vencerá Olha para ele Você na sua dor Na perseguição Aquilo que tem abalado A sua fé Você está ali Vivendo Uma tiquinha Só um pedacinho Bem pequenininho Daquilo que foi a paixão De nosso Senhor Jesus Cristo A dor E você vai dizer Olhando para o crucificado Senhor, eu não vou reclamar mais Não vou murmurar mais Não vou ficar com ódio Eu vou me unir Aos sofrimentos De Cristo Estou passando humilhações Estou passando perseguições Olha para a cruz E diz Jesus Eu estou me unindo A tua dor Eu ofereço A dor de hoje Porque tem a dor De cada dia Não é verdade? A dor da semana A dor do mês A dor do ano De 2024 Eu me uno A ti Jesus Para que esse peso Que está sobre você Agora Saia no nome de Jesus Não vai ser mais um peso Vai ser a cruz Quando é cruz Jesus diz Vinde a mim Vós todos que estáis cansados Sobre o peso do meu fato Porque eu vos darei descanso Tomai o meu jugo Quando é o jugo de Deus A cruz de Deus Ela não pesa Ela vai te renovar Vai te humilhar sim Mas vai te levantar Mais uma vez Eu convido você Que está rezando aqui A ficar em pé E fazer esse gesto Bem concreto Estamos no combate espiritual Então a nossa postura Precisa ser de oração Aqui está o meu fardo Amém Então o nosso fardo A gente pode entregar A duas formas Da gente viver o sofrimento Apenas como sofrimento Angústia Decepção Fracasso E como santificação Para a glória de Deus Amém Então se é para a santificação Você diz Senhor Transforme as minhas dores Em santificação Em reparação dos meus pecados Transforme Jesus Das minhas misérias Das minhas derrotas Que agora Os meus fracassos As minhas dores Sejam completadas Na paixão de Cristo Quero tomar Este fardo Entregado Nas mãos do Senhor Eu quero viver Este novo de Deus Essa graça Que hoje o Senhor Me trouxe aqui Que te trouxe Para este amor Vencerá Para que aqui Nós sejamos santificados Revigorados Na força do poder Obrigado Obrigado E se não for o seu fardo Jesus colocava isso No meu coração Tem gente que está Carregando um fardo Que não é seu Se você Assumir uma dor Que não é sua É um fardo pesado E isso abala A sua fé Tem coisas que vivemos Na igreja Sim Que nos decepcionam Sim 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 E sim E sim Só que essa igreja É de nosso Senhor Jesus Cristo E não é por causa dela Que a sua fé Vai ser abalada Mesmo Jesus Diz as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela É a igreja De Cristo Que é formada Por mim Por você Nós Pecadores Pecadores e pecadoras De todo mundo E nós Em algum momento Vamos decepcionar E vamos também Abalar a fé De alguém Portanto Meu irmão Um julgo Que não é seu Um problema Que não é seu É maior Do que você Você tem que entregar Para Jesus Resolver E não deixar Se abater Por esse Grande Problema Essa grande Decepção Que veio sobre você Mais uma vez Levanta os seus braços E vá pedindo Espírito Santo Que te dê ciência Sabedoria Palavras Te dê força Coragem Para enfrentar E carregar Sua cruz Do dia de hoje Seu punhadinho De sofrimento Seu pedacinho De cruz Hoje Para você Caminhar Com seu pedacinho De cruz Mas para você Aguentar Firme Aguentar Vem 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 Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre os Filhos de Deus Que estão desistindo Da caminhada Hoje Que tiveram Realmente A sua fé Abalada Estremecida Pelos fatos Pelos acontecimentos A imagem É do Senhor Jesus Colhendo As lágrimas De alguém Que chora muito Neste momento E Jesus Está dizendo A essa pessoa Suas lágrimas São a sua Intercessão Eu recolho As suas lágrimas Eu recolho A sua oferta Hoje Eu recolho A sua oferta Suas lágrimas São a sua Oferta Diante De Deus Dá-me a graça De ficar em pé Hoje Jesus Diante de tudo Que eu vivo Diante de tudo Que eu passo Peça isso Jesus Dá-me a graça De ficar em pé Que a fé Não seja A balada Que a minha E nem a fé Dos meus irmãos Se bons combates Canta mais uma vez Se bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Eu quero conhecer E ver a experiência De sobreviver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Solta a sua voz Vai orando no espírito Orelha no Marilha Todo espírito de perturbação Medo Ansiedade Todo espírito maligno Que fomenta a decepção Que faz com que você fique remoendo Palavras Decepções Tudo que você viveu Naquele dia Que semeia angústia No seu coração No nome de Jesus Pelo seu sangue Derramado na cruz Se liberto Meu irmão Se liberto Se curado Se visitado Por nosso Senhor Jesus Cristo Nessa oração Você se abalou Sim Você até mesmo Disse palavras pesadas Contra a pessoa Contra a igreja Contra aquilo que Envolveram você Na decepção Que você viveu No nome de Jesus E pelo seu sangue Derramado na cruz Se liberto De tudo aquilo Que abalou A sua fé Me veio muito forte No coração Meus irmãos Daqui a pouquinho Vamos estar Com o Santíssimo Sacramento E nós vamos rezar Por essas pessoas Você conhece Alguém que se afastou Da igreja? Pergunta pro povo De Deus que tá aqui Você conhece? Levante a mão Você que conhece Isso Nós vamos rezar Por elas Porque talvez Seja por minha culpa Por nossa culpa Pela culpa de alguém Essa pessoa Essa pessoa se afastou Da igreja Porque ela se decepcionou Aquilo que a palavra Disse pra nós Eu vos preveni Pra que vossa fé Não fosse Abalada Jesus disse isso Eu vos disse Essas coisas Para que vossa fé Não fique Abalada Sereis expulsos Das sinagogas E virá a hora Em que todo aquele Que vos matar Jugará Está prestando Culto A Deus Meus irmãos Aquele que teve A fé abalada É por esse Que nós vamos Rezar agora No amor vencerá E vamos pedir A Jesus Cristo Que venha até nós No Santíssimo Sacramento Que venha nos visitar No Santíssimo Sacramento Que ele possa Cuidar do coração Dessa pessoa E se você Tem contato Com ela Você vai gravar Um pedacinho Desta oração E vai mandar Pra ela E vai dizer Pra ela Que hoje Você rezou Por ela Onde quer Que ela esteja Pode ser Que ela esteja Até numa outra igreja Mas você vai dizer Pra ela Vai mandar Essa passagem João Capítulo 16 Versículo 1 2 E dizer Pra ela Eu sei Que a sua fé Foi abalada Mas Hoje Eu rezei Por você Eu rezei Por você Pra que você Volte pra Deus Pra que você Teve uma nova Experiência Com o Senhor Pra que você Perdoe as pessoas Que te machucaram Na sua caminhada Que armaram Ciladas Armadilhas Contra você Que falaram mal De você Que você Que você Eu quero beber Eu quero beber Dessa fonte Jesus E ser restaurada Por inteira Senhor Obrigada Senhor Jesus já está chegando Vamos cantar Pra nós recebemos A presença Dele Vamos aplaudir A presença De Jesus Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar A Deus Ele veio Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar A Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar Vamos adorar A Deus Ele veio em minha vida Em um dia especial Em um dia especial Trocou meu coração Por um novo coração E esta é a razão Porque eu digo que Vamos adorar Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Vamos adorar Vamos adorar Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo Digníssimo Sacramento Como eu disse Coloque para Jesus Vai falando o nome De pessoas Que tiveram a fé abalada Pessoas Sacerdotes Religiosos Membros da sua comunidade Irmãos de caminhada Do seu grupo de oração Que nos últimos tempos Deixaram Deixaram de frequentar Se decepcionaram Foram embora Às vezes até foram experimentar A fé Em outro lugar Que não era para ir Vai dizendo o nome Dessas pessoas Que estão Abaladas Na sua fé E vamos pedir a Jesus Vamos orando No Espírito Por elas Orando Pela nossa igreja Dizendo a Jesus Traz de volta Senhor Traz de volta Os irmãos Renova a fé Senhor Dos nossos irmãos Renova a fé Dos nossos Religiosos Dos nossos Missionários Renova a fé Dos nossos Sacerdotes Senhor Renova a fé Dos nossos bispos Renova a fé Jesus Que tudo aquilo Que abateu Que envolveu Que foi forte Que foi forte Ele fez com que a pessoa Desanimasse Desistisse Desistisse Que se afastou Que se afastou Que se afastou que a Tua misericórdia os alcance que eles possam perdoar aqueles que magoaram feriram o Seu coração que decepcionaram Jesus, tem de piedade e misericórdia que eles sejam revestidos da Tua graça, do Teu amor da Tua bondade que eles sintam vontade de voltar Jesus porque todos nós gostaríamos de uma igreja perfeita e ela vai ser perfeita só na plenitude nós gostaríamos de padres perfeitos mas o padre é pecador também ele está lutando com a sua santidade nós gostaríamos de religiosos perfeitos mas eles estão lutando para ser santos também nós gostaríamos do nosso grupo de oração onde não tivesse nenhum problema que não tivesse divisão que não tivesse pessoas que ainda não tem ainda não vivem a plenitude da fé o grupo de oração é para salvar almas daqueles que estão em pecado é o resgate para aqueles que estão longe não queira que o Seu grupo de oração seja perfeito vai ter pessoas que vão errar mas eles estão ali tentando vencer os seus pecados na igreja o sacerdote o bispo todos nós gostaríamos de ser santo como eu sonharia ser santo por isso eu entrei na igreja por isso eu me desejei ser sacerdote por isso eu lutei e luto todos os dias contra o meu pecado todos os dias ele bate na minha porta todos os dias os pecados baterão na nossa porta baterão na porta da sua casa da sua vida e a gente luta e você às vezes tem um temperamento forte você consegue vencer com mais facilidade tem aquele que tem um temperamento mais fraco às vezes mais vulnerável ele tem menos forças ele cai mais no pecado do que você então hoje o Senhor está mostrando para nós que a nossa luta às vezes nós vamos ser suporte para os outros a cruz ela tem o suporte aquela parte reta horizontal é o suporte é o vertical que está aqui é o suporte para os braços horizontal também é o suporte para que a gente olhe lá os braços no vertical estão as pernas que suportam o peso que Jesus carregou sobre a sua cruz então nós temos que saber que nós vamos ser suporte para alguns que ainda são fracos nós vamos tomar ele sobre os nossos braços sobre as nossas costas sobre o nosso amparo mesmo que eles não queiram não saibam como buscar essa ajuda mas é na sua oração é na sua entrega é na sua força no seu amor que nós vamos vencendo então hoje Deus nos traz para a gente tomar esta graça sobre nós de revigorar nossa força e ajudar aqueles que são fracos eu me lembro de uma senhora que ela não tinha mais força para rezar e ela começou a passar as contas do texto e só chorava ela só chorava cada conta ela ia engolindo aquela dor da sua alma e quando acabou as contas do texto ela ficou sentada no silêncio profundo da sua alma e ela sentiu que a força de Deus tinha colocado ela de pé novamente tudo aquilo que tinha sido destruído a sua volta ela se colocou de pé para reconstruir a vida foi na conta das lágrimas na força da lágrima ela venceu toda aquela dor da sua alma então ela sentiu ali a mão de Deus devolvendo para ela tudo que ela tinha gastado até então e hoje Deus quer devolver para você o que você gastou como você gastou a sua vida de que forma você gastou a sua vida com lágrimas com tristeza com retorno com decepção com medo com insegurança como você tem gastado a sua mão com medo de fazer as coisas novamente medo de pregar medo de falar de Deus medo de se colocar na presença de Deus medo de estar ali novamente assumir a sua responsabilidade que Deus te confiou seja como ministro seja como na música seja como pregador seja como catequista seja você como sacerdote que você parou não quer mais assumir a sua responsabilidade Jesus está dizendo entregue a mim agora a sua dor os seus fracassos a sua derrota seus medos que eu vou te colocar de pé que eu vou te colocar novamente à frente você não vai ficar mais atrás aquilo que está lá no Deuteronômio 27 28 quando 28 vai dizer eu te colocarei à frente não mais atrás eu te darei as bênçãos eu derramarei as bênçãos do céu porque você agora se dispôs a viver esta graça do Senhor nós te bendizemos Senhor porque tem muita gente disposta a viver a vida nova obrigada Senhor Jesus nós cremos Senhor Jesus estava tocando uma pessoa que entrou numa profunda depressão depois que viveu uma decepção na sua fé você começou a ter sintomas depressivos você não sai de casa mais você diz assim é só a canção nova agora só a canção nova Jesus está tocando a você e está dizendo volta minha filha volta para o seio da sua comunidade eu preciso de você a imagem também é de muito dinheiro muito dinheiro envolvido uma pessoa que viu e ela foi testemunha de uma extorsão e aquilo abalou você você diz como como que essa pessoa pode fazer uma coisa dessas como que essa pessoa teve a capacidade você se decepcionou profundamente Jesus está dizendo a você também é por mim que você faz não é por eles é por mim que você faz não é por eles Jesus está também dando a graça a uma mãe está rezando conosco tem ouvido muita coisa pesada porque a senhora vai para a igreja ali tem um bando de pessoas que não professam a fé não testemunham e essa pessoa diz para você até mesmo os pecados dos outros você nem sabe o que responder Jesus está dizendo a você não responda é o meu espírito que vai te defender é o seu testemunho que vai levar essa pessoa de volta a fé a fé o Senhor também está tocando uma mãe cuja filha ela de tal forma se afastou da igreja que ela assumiu hoje algo que ela não é se envolveu afetivamente com uma pessoa hoje ela está totalmente transformada e a sua briga é com Deus é Senhor eu te sirvo tanto eu me dou tanto Senhor porque o Senhor permitiu que a minha filha se perdesse dessa forma Jesus está dizendo a você eu sei de todas as coisas ao seu tempo compreenderás essa é a palavra de ciência que vem pra você ao seu tempo compreenderás uma pessoa que sente como se fosse tivesse sido bombardeada como se o seu corpo estivesse cheio de dados inflamados você foi atacada por todos os lados ou atacado pode ser um homem também por todos os lados família comunidade amigos todo mundo resolveu de uma hora pra outra atacar você Jesus está te levantando não se abata eu sou a tua força diz o Senhor a você hoje eu sou a tua fortaleza coloque o teu coração em mim tudo vai se resolver obrigada Jesus vamos reguer nossas mãos vamos orar no Espírito Jesus está enviando uma força sobrenatural sobre nós está tocando a muitas pessoas no emocional no físico e também no psicológico que foi abalado pelos acontecimentos é como se o Senhor estivesse dando de beber a muitas pessoas ele oferecesse um copo de água pra você um refrigério essa era a imagem que o Senhor me dá beba meu filho beba e recomponha a sua vida beba e restaure a sua força beba e se levante beba de Deus beba do Senhor eucarístico que está aqui e na presença dele ele nos restaura ele firma os nossos passos ele tira esse abalo de fé que nós tivemos vem Senhor Jesus canta balari ala balari ala mario kiririr ala mario kiriririr ala mar ala balari o malá kiriririr ala balari ala mario kiriririr ala mario bala balari ala mario kiriririr ala balari ala balari a imagem é de uma escritura talvez de uma casa de um lugar e essa escritura esse documento não lhe foi favorável Jesus está dizendo a você não acabou o processo continua você tem ainda recursos e você verá diante de Deus que lhe será favorável que lhe será favorável nessa escritura nesse processo eu não sei o que é mas ele mostrava claramente que o Senhor reverteria algo que abalou profundamente a sua fé algo que deixou você para baixo algo que disse para você é o fim acabou não acabou porque o Senhor Ele é o Rei e a Ele como disse a palavra hoje eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada quando porém vier o Defensor que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito Ele que procede do Pai e dará testemunho de mim Deus vai enviar o Defensor Diga comigo o meu Defensor está em Deus é o Espírito Santo de Deus o meu Defensor virá e esclarecerá todas as coisas e me levantará é Ele que me defenderá em todas as tribulações Senhor Jesus envia a mim o vosso Defensor envia a mim o Teu Espírito o Paráclito o Ajudador diante de tudo que eu vivo diante de tudo que eu vivo de todas as tribulações eu preciso desse Defensor eu preciso desse Defensor eu desejo e quero esse Defensor eu desejo e quero esse Defensor eu quero contar com o vosso Espírito Senhor eu quero contar com o vosso Espírito Obrigada Senhor Obrigada Senhor Obrigada Senhor Obrigada Você pode enquanto nós rezarmos veio uma uma imagem de um sacerdote que estava pensando dizendo olha chega estou cansado eu não tenho mais força eu estou vou entregar minha carteira para o bispo vou pedir um tempo eu não aguento mais o sacerdote que vocês tem é de Jesus ele te deu a sua força não está em você está em Jesus é Jesus que está dizendo para você a sua força não é sua própria é minha fiquem fique tranquilo calma respira vai para o Santíssimo fica hoje no Santíssimo você está agora diante da televisão mas vai lá para o Santíssimo senta faça a sua adoração pessoal fique lá diante do Santíssimo tempo necessário e dali vai emanar a graça porque é o Senhor que vai te refestir do poder dele é dele o poder o poder da sua ação da sua pregação da sua unção tudo é do Senhor e ele está dizendo eu te darei a graça necessária amém nós te bendizemos Senhor para que você que é sacerdote não desanime não se deixe abater diante destas situações que hoje está na sua comunidade mas o Senhor te dará sabedoria força tudo o que é necessário para você ser um homem novo um sacerdote novo na sua graça obrigada Jesus vamos erguer os nossos braços vamos louvar a Deus vamos bendizer seu santo nome agradecer é ele a nossa força é ele a nossa defesa bendito seja Senhor Jesus também tocava em pessoas que estavam enfermas estavam abaladas fisicamente alguém que está com uma infecção muito forte de ouvido Jesus estava tocando em você neste momento alguém também que estava com a pele o corpo com várias erupções no corpo você estava vivendo ali uma provocação do seu corpo que estava ligado ao seu emocional e agora como você entregou o seu fardo a Jesus e você se abandonou e você rezou nem está coçando mais e você vai ver que vai desaparecer porque Jesus tocou em você alguém que já está muitos dias sem conseguir ir ao banheiro está com o intestino muito preso nesta adoração você sentiu até um barulho dentro de você porque emocionalmente você tinha engolido algo que não te fez bem abalou você e aí o emocional também prendeu o seu intestino Jesus está te libertando agora nesta adoração obrigada Jesus bendito seja uma pessoa que está em casa que está com uma sonda no nariz está rezando conosco no amor vencerá Jesus está dizendo a você espera mais um pouco e verás o que eu farei na sua vida vamos aplaudir Jesus de todo o coração a ele o louvor a glória a nossa adoração obrigada Jesus vamos adorar a Deus olha pra Jesus canta vamos invocar seu nome vamos adorar a Deus tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo o testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completa ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus e trinudemos alegria alegria do louvor amém amém dos céus dos céus destes o pão que contém todo o sabor oremos Senhor Jesus Cristo que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão dai-nos venerar com a glória de amor do mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos clor continuamente as frutos da vossa redenção vós que viveis reinais com o pai na unidade do espírito santo preparemos para receber a bênção selando em nós todas estas graças obrigada Jesus vamos aplaudir o Senhor obrigado Jesus ele veio em minha vida em um dia especial